Hora de falar do Santos, que depois de vencer o Ceará por 2x0 no Brasileirão, voltou aos treinos nesta segunda. Osmar Garrafa tem as informações do Peixe. Depois de 12 anos sem vencer na estreia do Campeonato Brasileiro, o Santos e Jair Ventura quebrou esse tabu ao bater o Ceará no último sábado. A gente sabe que esses três pontos vão fazer muita diferença lá na frente. Então, para nós foi muito importante, principalmente quebrando um tabu de alguns anos sem vencer numa estreia. Então, isso já nos faz pensar que esse ano muitas coisas boas vão acontecer para nós dentro dessa competição. A tranquilidade de estrear com vitória soma-se ao fato da equipe ter mais uma semana cheia para treinar até o próximo compromisso, que será sábado contra o Bahia em Salvador. Isso faz com que você possa descansar mais, com que você possa se preparar melhor, com que você possa estudar melhor o adversário. Isso são coisas que fazem a diferença quando você entra dentro de campo para enfrentar uma equipe. Depois do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o Santos começa a pensar na Copa Libertadores da América. Na terça-feira da outra semana, o Peixe enfrentam estudiantes na Vila Belmiro. E por aqui, ninguém fala em priorizar uma competição. O próximo jogo sempre vai ser prioridade, porque a Libertadores é importante porque te leva à disputa do Mundial. Só que o Campeonato Brasileiro também é muito importante porque já há alguns anos sem vencer. Enfim, jogo a jogo a gente vai administrando isso e todas as competições serão importantes que a gente estiver disputando. Mas o próximo jogo, e não a próxima competição, o próximo jogo vai ser sempre mais importante para nós.